Paredão Inet Sound Paredão Inet Sound Mas como foi prometido Como havia sido dito O DJ Darlan Chegou aquela hora De fazer a galera relembrar Darlan Espere só um pouco Eu sou nova mas eu vou crescer Eu quero namorar com você Eu sonho no momento E esse dia vai chegar O meu amor por ti vou declarar Espere só um pouco eu sou nova Mas eu vou crescer Eu quero namorar com você Eu sonho no momento E esse dia vai chegar O meu amor por ti vou declarar Só do jeito que a galera dá valor, meu irmão! Paredão Inet Sound Mentira, não me diga Eu não quero escutar sua mentira Foi tudo engano em nosso plano Onde fui burra só porque eu te amo Bandido, foi fingido Jurava amor como se fosse permitido Olha meu querido parceiro Lendo Já está ligou a gente Valeu Lendo, meu Lendo, meu Lendo, meu Lendo Acorda Que o mundo é o único que eu sei E aí Tem rosas pra te esquecer então você Pra cima Lendo Pra cima É o mesmo bem preciso ter você Vou tá correndo eu te perdoa Preciso te ver Eu era o único que eu sei Pense num paredão que bate, meu irmão! Pareirão Inet Sound Vou tá correndo eu te perdoa Preciso te ver É o DJ Darlan, Mário! É o DJ Darlan! Vamos lá! Se liga! Foi longe, eu sou Olha meu parceiro Rafael Rafael do Guarumã Amigo particular do Darlan! Valeu, garoto! Vai tocar Que o nosso amor vou recordar Foi longe Quem dá valor Eu lembro Ele disse Essa não! É o DJ Darlan! Suas marcantes Darlan! O Darlan tá tocando Xerigas, xerigas, xerigas! Com você Viajo na batida Me dá prazer Vem logo pros meus braços Me aquecer E se você não vem Eu vou E a minha galera do Acara E peço com a gente Um abraço! Meu amor A noite está fria Sem você estou Sozinha nesse quarto Ficar eu não vou Eu vou curtir o som Do meu coração Que bate com a emoção Pare, pare, dão Vem a dança e não pare Pare, pare, pare A festa de aparelhagem Não tem quem compare Pare, pare, pare Eu sei que você vem Só você está! Eu vou curtir esse som Pare, dão Aquece fogo, arrasta, popão Com o DJ Erickson E desejo um pare, dão Joga a mão pra cima Faz o S Pare, 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 dão E net O laguete fogo, arrasta, popão Com o DJ Erickson E DJ Juninho Joga a mão pra cima Faz o S 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 Vamos dançar! Na verdade é só as machuquentes E o pó que é Opa! Pare, dão DECALANDO SHOW! É o boide do Maru! Maru, 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 Maru! Você me conquistou, eu confesso E a chama desse amor me enquece Tomou contato no meu ser Dia e noite eu penso em você Você fica Fico esperando Pra cima De te encontrar pra gente se amar Alô Toninho! Se te peço não demora não Essa saudade tá doido Esse CD vai dar o que falar, meu irmão Eu sou que te amo Eu não consigo mais viver sem o seu amor Eu procuro um motivo para te encontrar E te dizer que eu te amo Amor Eu jamais poderia esquecer Do meu grande parceiro Que é a sua Do Tissu De toda a galera Alô Chigui! Eu não consigo mais viver sem o seu amor Eu não consigo parar de te encontrar E te dizer que eu te amo Amor Todo mundo sabe que eu sou louco por você E o que eu sinto é tão forte E não dá pra esconder te Te amo, te quero demais Na paz, na paz Alô meu DJ Pingo Mixer! Alô meu DJ Pingo Mixer! E aí, Cacá! Pega essa aqui! Ele já tá na área! Já tá aqui, ô! Já estamos aqui! Meu parceiro Rafael E a galera da facção Yakuza do Guarumã Já estão curtindo as nossas marcantes Um abraço pra vocês, valeu! Toda a galera Pode chegar juntinho, meu irmão! E fica naquele lado, viu, Rafa? Ao lado esquerdo Baby, você não vai atender os meus desejos Olha o Chicão 390! Se eu te magoei, vacilei, te peço por... Já chubar quente, chubar! Tem tua która! Ficar que jrative! DJ todo. Achar. Da-da-da-da da-da... liberta Ficar um em lesion Juntos a você, sempre Trás mais um! Sabe quem é rapaz? Pare-pare-pare-pare-pare-pare-pare-pare-pare-pare-pare-dão Inete e sal! Alonxinha! Vinte e morra, garoto! Amor da minha vida, essa distância só me faz sofrer Tô sentindo tanta falta de você Olha-me, parceiro, o DJ Jefferson Hi-Fi Jefferson A rua que ilumina o meu céu e olha por você Mas essa distância desaparece Tanto chamando, posso te esquecer Baredão Vou, vou comigo e sonho, vou dançar DJ Chico vai detonar Eu vou me divertir, mas vou te esperar Com a nove passante eu vou dançar DJ Leno já está no ar Meu coração que só faz chorar É, ele disse, Darlan, toca só as melhores Aquela sampleada no paredão é Banda Carver No solo da música V O bicho vai pegar Baredão e Netsound Quando lembro dos momentos que vivi com você Bate uma saudade aqui dentro de mim Sofro no meu canto sozinha Porque você não volta Não dá mais pra mim Acho melhor que eu te vejo em meus sonhos Mas vou voltar aqui Não dá mais sem o teu calor E é o Darlan na cara do chão E é o Darlan na cara do chão Quando sente a falta do... É o tourão, é não bota o fé Eu sou maluca Sou louca por você Louca Volta o amor pro nosso ninho Se não vão chorar Eu sou maluca Sou louca por você Louca Volta que eu te quero Eu preciso te amar Eu sou maluca Sou os melhores Vão tu quer pra você se ligar E olha, tá chegando o aniversário do Chicão 390 Vai ser aqui mesmo no carangos show Dia 30 de janeiro E ó, já tá decretado, viu? Este aniversário vai ser um estouro Quem tá tocando? É ali, Darlan É o nosso CD de marcantes Só pra você que gosta Quando você passou por mim Me deixou muito feliz Não pude imaginar Que irias me notar Algo diferente eu senti Quando você olhou pra mim Logo eu percebi Que querias me notar E a galera do Acala, ali Onde o meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o meu grande amor Na verdade, viu, Rafa? O Toninho É um dos caras que a gente tem Uma admiração, um respeito muito grande Estamos aqui, ó No paredão que é a sensação do Estado Ao te olhar eu descobri O que eu sinto por ti É um desejo e paixão É isso tudo no meu coração De meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Venha me fazer feliz Tenho muito amor pra dar Malu carequinha Malu carequinha Malu carequinha Disparando sucesso Esse aí também É o homem show do Guarumã Malu carequinha Chora não, carequinha Vem te embora Olha o Gabrielzinho da pólvora Pega a visão aí Pega a visão aí Ao vivo Malu carequinha Eu tenho uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa que eu peço não te assuste não Antes de te conhecer Essa música, viu? Antes de te amar Passa o filme na cabeça Então calado Guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores e eu mandei Um cartão anônimo escrito Te amei No dia seguinte Quis me aproximar Pega o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com o olhar apaixonei Fique em ela Fique em ela Fique em você Ai menina dos meus sonhos que eu me apaixonei A menina que as flores e o cartão eu mantei Pra anunciar que é Rafael! O Lendo disse Darlanda KNG E eu disse pra ele Quem manda é você Lendo! Oh 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 Os minutos não consigo te esquecer O frio me faz lembrar de quando vinhas me aquecer Quem sonhará tão lindo Cara, que satisfação receber Um grande amigo lá de Parque Arena aqui com a gente Por sinal Cara, que fez parte também da infância do Darlan Meu grande parceiro Spocker Seja bem-vindo, meu amigo Já vistei, ele tá lindo Ao lado direito Eu dizia que era só paixão Mas juro que era amor Vistei televisão Banda Batida Já na manchinha pra cima, bora É marcante que a galera dá valor É DJ Darlan, aí é covarde Segura o coração, segura o ânimo Aqui as melhores tocando pra você Afinal de contas, é o nosso primeiro CD do Paredão 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 Inerteção Eu pensei em comprar algumas flores Só pra que, caraguirinha? Fala! Só pra chamar sua atenção Eu sei Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a tua mão Eu sei Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga assim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco como quenua de mel Mulheres, muita calma Diga assim pra mim Quem é esse corpo de açúcar? Diga assim pra mim Eu tento sempre ser o seu abrigo Na dor, o sofrimento Alô, meu parceiro Alã! O Alã do Calango Show Nós não poderíamos deixar De mandar aquele abraço pra você Alãzinho Alãzinho Felicidade veio em dor Um abraço do Alã Eu comprei uma casinha Pro Darlan Dali DJ Darlan Você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Meu amor Lá vem Um buraco é Paredão, meu irmão Paredão Paredão e Net Sound Joga! Conta pra mim que eu te quero Você sabe que eu não vou pedir pra sempre Você fica como? Diz Assim, manhosa, eu sei que você quer Você quer? Você quer um homem que te faça mulher Ei, DJ Darlan Ei! Vem no meu colo, vem Vem aqui, meu irmão Olha o Manuel pressão ali, bicho Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Um, dois, três, vai Paixão não vem assim Não vem que eu não vou mais te dar Meu carinho Está tarde demais Eu não vou mais permitir O teu olhar Marcante é marcante E essa vai especialmente Pro meu parceiro DJ Pingo Lá do Amarelo Sound Pega Pingo! E a galera do Arapari está impresso ali também A voz que faz a melodia Passo firme na minha cabeça quando penso em você Chora não, Alan, chora não, amor A saudade me apormenta toda hora, eu quero te ver Como é que é? Um sentimento de amor nasceu em mim Depois que te conheci, fiquei assim Essa carreta, esse paredão bate, viu? O meu coração apaixonado não consegue te esquecer Eu não saio do seu lado como eu adoro amar você Só toca as balas, né? Sou da equipe Tamex Eu sou Sou fã do Mega Príncipe Negro O som da galera GG Saldirão! Sou de Ananideua Sou da equipe Tamex E aí, Lorbala! Mega Príncipe Negro Você fez eu me apaixonar Pra cima! Sou de Ananideua Da equipe Tamex Mega Príncipe Negro Eu nasci pra te amar Lá tem mais uma, sim, já! Pra cima! Oh, música! Aqui só toca as melhores As principais Eu não é! Toca mais do Maí e da Rã Deixa comigo, Alan! Paredão e Neve Sou Foi lindo demais o nosso amor E mais? Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor Em meu coração que só te quer E sente falta de você Não faz assim, volte pra mim Sou louco por você Está fria a madrugada Fico a te esperar e nada Sonho acordado pensando em ti O nosso amor não tem fim Com dois segundos pra te amar Meu amor, me diga onde está Te encontro na luz ou no ar Sorrindo a minha Se você souber, canta, vai! Eu amo E o respiro é o cheiro teu Sonho Lembro tudo que a gente viveu E ao te ver Bate forte o meu coração Também no corpo Desejo e paixão Simplesmente as músicas E a gente pode dizer assim, na verdade Passa o filme A gente lembra daquela história bacana Esse é o poder das marcantes, não é verdade? Só as marcantes Mas olha, hoje tem continuação do nosso evento Lá no Balneário Cacchiado Motos Lá no Nome, viu gente? Tem um grande encontro Tem Net Sound E o Paredão vai estar por lá também, viu meu irmão? Paredão Paredão E Net Sound Junto com a carreta Guarani Pra fazer uma grande festa Então, portanto, vocês são os nossos convidados Paredão E Net Sound Vai tocar de tudo mais um pouquinho Afinal de contas É só as marcantes, é senhor Chicão disse, Darlan Eu cruzo da direita e tu faz o gol, caramba Pra cima O que eu sinto por você é forte Esse moleque Sigo mais um pouco de larra Os ninhos me deixam louca Dá uma vontade Vambora chegar As profissões me arrepiam pouco Só você sabe me dar prazer Esse amor me leva à loucura Sem você eu já não sei viver Vem me amar Fazer Toninho, chega lá na portaria Rapidinho O nosso amor Libera a entrada da galera do Gelsimar lá, viu? E a galera do Grupo Aguiar de Marituba também Já tá pela frente aí Alô, queca! Ele diz, Darlan, pelo amor de Deus Me dá o colete Que só tá vindo para Você, galera da moto Vou te amar para sempre Só me canso sonhar Lá do Meru, é, bicho? Meu lado é meu lugar Sou, galera da moto Sempre, galera da moto Amor pela liberdade Para sempre eu sei que eu vou te amar Então pega essa aqui, boca! Muita calma nela Me abrace forte Não diga que é o fim De joelhos peço fim Tento parar Tempo para te encontrar Você fecha? Fecho os olhos Vejo você Quantas vezes Me entreguei A oito braços Para não pensar em ti A cada beijo Tento esquecer Lendo mais de você WF33 Pobre coração Uh, uh, uh E ser exato De joelhos peço Chamo por teu nome Não vá, não vá Jamais se levar A gente vai buscar Suas melhores Dali, dali Vai, garoto Não sei por que Maltrata tudo o meu coração Se eu nunca te deixei Na solidão Não me abandone Por favor, meu bem Assim não dá E pinta Eu te amo E não vou te deixar Se eu te machuquei Eu peço teu perdão Foi uma loucura Essa vai pra galera lá do Nova DJ Luiz, Gil Essa galera é gente boa demais Eu te amo E vem contigo Nova dimensão Vou conquistar Seu coração Curtindo com você É o melhor som Eu te amo Eu te amo Absolutamente as balas As músicas As músicas Que a galera dá valor Escutir, meu irmão É o nosso CD de marcantes Do Paredão Paredão e Net Sound Quem tá tocando Diz pra mim, Toninho Da DJ Darlan Meu amor Escute com muita atenção O que eu vou dizer Você é a razão Do meu viver Desde a primeira vez Que eu te vi Eu logo enlouqueci Foi mais A primeira vista Tudo que eu quero É viver com você Eu sou capaz de tudo Para não te perder Eu faço meu loucuras Meu amor E em nome desse amor Se preciso for Eu vou até a lua Arranco uma estrela Da imensidão do céu Mas com você Eu quero a perna lua Eu não Eu não quero um pouquinho Eu quero tudo, 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 tudo Vamo tudo com você Sou capaz de gritar Pra todo mundo ouvir Que eu te amo E não tô nem aí Olha lá o seu nome O meu no telão Mas que linda Declaração de amor E eu faço meu bem pra você Tudo isso é só pra você Mas também Mas não vai me negar um beijo Você é tudo que eu desejo E tudo que eu mais almejo É te fazer feliz E ser feliz com você Bora, bora Baleirão e Net Sounds A gente vai tocando Suas melhores aqui no Paranã Olha, vou te provar Parirão e Net Sounds Escute essas palavras Toda noite ele chora Esperando a sua volta É o meu coração Que você deixou de lado Toca desde Júnior Clim Nossa canção que ela volta Que eu vou lembrar Nós dois E quem sabe contar? Um mais um dá dois Menos você Sou eu Vou viver o meu amor Sozinha Arrepia meu parado O B, o Tete, o Léo Vem de mim os nossos barristas Do Guarumã Vão à loucura Lendo E daí vai O que eu pensei em ser eterno E o que me resoluou Foi solidão e certeza Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar Tão deixando te roubar Já acho que eu vou começar A abrir uma agora Viu, bota? Sempre saio aqui Esperando sua volta Pois um grande amor Não se esquece jamais Mas eu amo Eu amo, eu amo, amor Amo você Minha vida Eu amo, eu amo, amor Amo você E o meu mundo E esse CD aqui também Vai por um grande amigo Um profissional Que eu admiro muito O meu parceiro O Nica Tato Esse é referência Viu, meu irmão? Obrigado, viu, Nica Pela sua presença Um dos melhores Atuadores do Brasil Está nos dando a moral De curtir o Darlano No Paredão Onde se escondeu o amor Que eu pensei em ser eterno E o que me ressoou Foi solidão e certeza Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar Não deixando te roubar Sempre está aqui Esperando sua volta Pois um grande amor Não se esquece jamais Mas eu amo, eu amo, amor O Alanice Darlan Toca aquela, aquela, aquela Primeira vez que o amor Você entrega a quem a vida vai bem E você não entende que sou Chegando o aniversário do Chicão Viu, meu irmão? Dia, dia, dia Dia 30 de janeiro Calando o chão, Chicão Pra cima, firma, firma Me sinto apaixonado E peça a mim Garreta Macson, meu irmão Prepara tudo, viu, Chicão? 390 Um abraço pra você Já não sei o coração que é Meu coração inocente Um coração que tanto te amou Tu sabes que no mais profundo de mim Almas sinto teu amor Meu amor em ti Não foi uma ilusão Me lembro, vejo o que vivi Porque me curaste quando estava sofrendo Perdido com o coração Se você souber Libera o gogó Foi no Lava Naves Como um sonho Quero te pedir Que nunca me abandone Tu me abraçaste Quando estava frio E no Lava Naves O amor surgiu Amor foi nesse clima Que rolou um beijo Teu jeito me fascina Como te desejo Mesmo se tu te vai Sinto o teu carinho Amor no Lava Naves O amor surgiu Bora, bora, bora Tu quer mais uma Pra você Vai, vai Era marcante Era em tudo Nada faz sentido Meu amor Se você não está Fico louco Perdido Tentando encontrar Procurando uma saída Uma solução Pra tentar sair de vez Dessa solidão De desfélice Juninho Vão tocar pra nós Meu amor Eu quero ouvir agora Tua voz Sussurrando em meu ouvido Coisas sem sentido Meu amor Volta pra mim Que sem você Não vivo Pra cima Você me perdoou Magia de fogo Super pop Me encheu De amor Me depostou E metralhou Meu coração Nosso lance Não foi apenas um lance Que eu te dei Meu coração Meus carinhos E o meu amor Mais uma Só as marcante Se a nossa história De amor Chegou ao fim As nossas juras De amor Só ilusão Meu parceiro Leno do Ouro Amigo de velhas dadas Ele E a primeiríssima dama Laiane Um abraço com o bisgarinho Meu irmão Essa sequência É vilênis Sem o teu amor A saudade dói no peito E me faz sentir Sofrimento é tão grande Sem você aqui Vou chorar sem você Sem o teu amor A saudade dói no peito E me faz sentir Sofrimento é tão grande Sem você aqui Vou chorar sem você Glória a senhora Paredão Inet Sound